Candidatos a vereador PDT. Desacredito na força transformadora da educação. Há 15 anos mantenho com trabalho voluntário o cursinho pré-vestibular gratuito que já aprovou milhares de estudantes nas universidades públicas. Sou Janete Teixeira, 12-7-8-9. Na Câmara, pude mostrar uma atuação marcante, com muita coragem e em defesa do interesse público, cumprindo o papel de fiscalizar o Executivo no uso correto dos recursos. Pela cidade real que sonhamos e a continuidade desse trabalho, Vanderlei Lela, 12-666. A Câmara, 12-666.